No IP desta semana. Ministério Público Federal viabiliza a barreira sanitária para evitar que a Covid-19 chegue a aldeias indígenas do município de Aracruz, do norte do Espírito Santo. Em Minas Gerais, o MPF cobra do Instituto Federal o cumprimento da Lei de Cotas durante os processos seletivos. MPF exige regularidade no atendimento dos pacientes com fibrose cística no norte do país. União, Estado e Município terão que arcar com gastos de consultas, medicamentos e alimentação. É no Interesse Público. A gente se vê!